Música A Alerj homenageou o jornalista e empresário Luciano Pansardes com a medalha Tiradentes, mais alta com decoração da casa. Luciano é diretor-geral dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale, que circulam em 22 municípios do sul fluminense e médio Paraíba. O homenageado falou das dificuldades de fazer jornais diários no interior do estado e lembrou a trajetória do pai, que fundou o Voz da Cidade em 1970. A gente faz mágica todo dia, a verdade é essa. Meu pai quando começou foi em 1970, meu pai pioneiro, lançou o primeiro jornal diário da região. Naquela época, no tipo, letra a letra, dificuldade, dá nada para chegar a notícia até o leitor. E eu vim acompanhando o processo desde os 12 anos de idade, trabalhei em todos os setores do jornal, fiz N cursos, foi muito investimento para poder tocar aquele legado dele. E agora, em novembro do ano passado, nós adquirimos o outro diário, que era o concorrente da região. Então, a gente está conduzindo dois jornais diários, são duas equipes, uma estrutura que funciona junto ao mesmo tempo separadas, as redações não se falam, elas continuam brigando pela melhor audiência, pelo furo, para quem sai primeiro, para quem produz primeiro. Mas é uma luta muito difícil, é muito difícil, porque o mercado está pequeno, o leitor hoje totalmente digital, que é a facilidade da notícia na palma da mão. E a gente leva os nossos impressos a 22 municípios do interior do Rio de Janeiro. A iniciativa da homenagem partiu do ex-deputado Marcelo Cabeleireiro. Ele ressaltou a dedicação do homenageado ao ofício do jornalismo. Desde jovem, Luciano trabalhou ao lado do pai, no jornal que foi pioneiro na região. A gente tem que valorizar o meio de comunicação honesto, o meio de comunicação que não implanta as fake news. E eles têm uma história no sul-fluminense no meio de comunicação. Nada mais justo do que você homenagear uma pessoa que tem uma história, que tem trabalho em todo o Médio Paraíba. Então, me sinto muito honrado de ter a oportunidade de ter homenageado, né, ter condecorado o jornal Voz da Cidade, o Luciano, pela essa medalha de Tiradentes. A cerimônia no plenário da Alerj foi presidida pelo deputado Munir Neto, que falou da importância do empresário e jornalista para os municípios do interior do estado. O meu amigo Luciano Passardi é um empresário da região sul-fluminense, principalmente de Barra Mansa e Volta Redonda. Ele é diretor, presidente de alguns jornais, agora adquiriu o outro, que é o Diário do Vale. É um empreendedor, gosta da cidade de Barra Mansa e Volta Redonda e de toda a região sul-fluminense. E ele foi contemplado com essa medalha de Tiradentes, a maior honraria aqui da nossa casa, pelo ex-deputado Marcelo Cabelereiro, que me deu a honra de estar presidindo a sessão de hoje. Mas, com certeza, dá certo o que é de César. Quem fez essa indigação bem feita foi o nosso ex-deputado Marcelo Cabelereiro, uma pessoa de uma índole incomparável, sério, honesto, competente, e que leva informação para toda a região sul-fluminense e para todo o estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto